Eu tô aqui hoje pra você não cometer esses 11 erros na faxina aí na sua casa. Eu não gosto muito de faxina, né? Essa palavra assustadora que tanto tira a energia da gente. Quando a gente tem um cronograma da casa, né? E a gente segue ele, a gente não sente, né? Que precisa faxinar a casa. Mas chega final de ano, eu gosto de fazer aquela faxina de final de ano, né? Com um destralhe junto. Só que hoje, eu resolvi fazer um vídeo especial. Depois de fazer essa faxina de final de ano aqui na minha casa, eu separei 11 erros que eu acho que muita gente anda cometendo na faxina aí. Pra que você não cometa. Então vamos lá, não cometa, tá? Esses 11 erros na faxina aí da sua casa. Mas antes, eu preciso daquele seu like, da sua inscrição nesse canal, né? Compartilhe com um amigo bem legal. E vamos lá, vamos pro vídeo. O erro número 1 na faxina, gente, é algo que eu cometi por muito tempo. Até que eu descobri, né? Que a minha planta estava acumulando muita poeira. Depois de faxinar a casa toda, limpar os vasos, limpar os cantinhos da casa, a gente passa pela planta da gente e descobre que as folhas estão muito empoeiradas. Então, assim como eu, me prometa que não vai mais cometer esse erro. Eu deixei acumular bastante poeira nas folhas pra que vocês vejam a diferença, tá? E pra limpar, tem que ser delicadamente, com paninho de microfibra, tá? Bem molhadinho. Não precisa estar pingando, não, mas tem que estar bem molhadinho pra cuidar bem das folhas. Isso é até interessante porque as folhas precisam dessa aguinha, mesmo dentro de casa. Porque no natural, elas recebem a chuva, né? E é por isso que de vez em quando eu coloco água no borrifador e fico borrifando, tá? Mas quando a poeira acumulou, gente, pega esse paninho de microfibra. Tem na descrição, sempre deixo pra vocês o kit de três paninhos baratinhos. Tá vendo a diferença? Olha a poeira que fica no paninho molhado, gente. E as plantas ficam com outra cara. Ficam maravilhosamente bem limpas. O erro número dois na faxina. Eu sei que muita gente, depois de faxinar os altos, principalmente ar-condicionado. Eu tô aqui pra falar de um erro que acontece na limpeza do ar-condicionado da sua casa. De todos os quartos, gente. Limpou os altos, limpou os ar-condicionados por fora? Não deixa de pegar os filtros por dentro mesmo do ar pra também limpá-los, gente. Esse é o erro das pessoas. Deixar acumular. Olha só. Isso aí é poeira acumulada de 15 dias só, tá, gente? É claro que minha cidade é uma cidade poluída, tá? De indústria. E também é uma cidade muito quente. Então, 15 dias de uso apenas noturno dá essa sujeira toda. Então, na hora de faxinar, gente, basta limpar os filtros no chuveiro mesmo, tá? E pra secar, gente, nem precisa secar pra devolver, tá? Basta bater pra tirar o excesso de água e aí você já pode devolver o filtro pro seu ar-condicionado e deixá-lo realmente limpo na faxina. Agora, o erro três na faxina. Eu quero que você abra seu coração comigo e me conte lá nos comentários se você anda cometendo, que é o seguinte, limpou o piso, você vai esquecendo de limpar também os rodapés aí da sua casa? Eu adoro mostrar esse truque, porque vocês também adoram aprender, tá? Isso é pra facilitar a sua vida. Amarre com um elástico, um paninho de microfibra, tá? Na ponta do seu mope ou da vassoura, pra que depois de você faxinar a casa limpando o piso, você nunca mais se esqueça, na hora da faxina, de limpar também o rodapé. A dica que eu te dou é molhar um pouquinho esse pano pra que a sujeira saia mais fácil e grude nesse paninho de microfibra, tá? Erro quatro na faxina, gente. Cair em modismo, tá? E um dos modismos que mais atrapalhou a vida das donas de casa foi a nada brilhante ideia de secar a escova de vaso sanitário na própria tampa do vaso sanitário. Isso gera problemas pros moradores da casa, gente. Nunca seque assim, tá? Leve pra área de serviço, deixe secar lá. Mas o próximo erro tem a ver com isso. E se você quer uma boa escova de vaso sanitário, compra essa aí, tá? Tá lá na descrição. E comenta pra mim se você já tem, já usa essa de silicone. É maravilhosa. Quinto erro na hora da faxina é não desinfetar a escova de vaso sanitário depois de limpar o vaso sanitário, gente. É simples. Pega a água do chuveirinho higiênico, enche até cobrir, as cerdas, né? Ou silicone da sua escova de vaso sanitário e coloca água sanitária e deixa ali agindo por 30 a 40 minutos, tá? Depois disso, você vai tirar a escova daí e vai poder deixar secar em qualquer lugar, inclusive na pia da sua lavanderia que não tem mais risco de contaminação. Agora o erro 6 na faxina das casas e apartamentos que tem tela nas janelas, gente. Muita gente deixa a janela maravilhosa, né? O vidro limpinho e se esquece de limpar justamente a tela. Você sabe que eu facilito a minha vida, que eu indico mesmo esse espanador aí que é compra internacional, mas é segura, tá, gente? Compra dois pra ficar mais barato, compra com a amiga, ele é baratinho. Sai baratinho os dois, divide aí com uma amiga e ele limpa como mais nada limpa, tá? Essa microfibra dele é maravilhosa pra limpar as telas, então limpa as telas rapidamente da sua casa com ele, tá? Tá na descrição. E o erro 7 na faxina é muito comum em muitas casas, tá? Você tem cortina Rolon, tem cortina romana, começa aí difícil de limpar e muita gente esquece de limpar por trás. Limpa só na frente e esquece atrás, gente. E atrás é onde mais acumula sujeira, principalmente quando a romana, ela fica semi-aberta, né? Então, a sujeira fica ali acumulada na dobra. É horrível. Então, usa uma escovinha, tipo essa aí de canto ou de sapato, pra limpar atrás. Você vai ver que com a ajuda de uma dessas escovas e com a luva de microfibra, você vai limpar rapidamente a sua cortina romana atrás. Limpa rapidinho, especialmente esses fios aí. Não esqueça dos fios, tá? Pra que não acumule sujeira. Então, não erre mais na faxina. Na hora de limpar suas cortinas Rolon ou Romana, na frente, não esqueça de também limpar atrás. O erro 8 na faxina são 3 erros muito comuns que acontecem. Você limpa paredes, azulejos, esquece-se de limpar os quadros da sua casa? Me conta lá nos comentários. Se você anda com preguiça, eu te sugiro comprar a esponja mágica, gente. E olha, tem que ser 100% melamina, tá? E paga barato, tá? Vigia os preços dos kits que eu gosto de comprar, que estão na descrição, que são os mais baratos do mercado. A esponja mágica limpa as molduras dos quadros com mais nada limpa. Tira gordura, inclusive aquela gordura da cozinha acumulada, tá? Limpa vidros com luvinha de microfibra pra limpar os vidros dos quadros da sua casa, gente. Simples assim. Receita do Limpa Vidros Caseiro, tá? O link do vídeo aqui na descrição. Limpa rapidamente com essa luva de microfibra, então, sem preguiça na hora de faxinar a casa. Agora, outro erro comum é não tirar os quadros na hora de limpar as prateleiras. Limpa as prateleiras, depois devolva os quadros e coloca silver tape embaixo e um pedacinho de fita crepe enroladinho, gente. Assim, ó, tá vendo? Em cima do quadro. Um pedacinho novo. Você vai tirar aquele velho, né, que você tirou pra limpar atrás e aí coloca esse pedacinho novo pra prender o quadro. Depois da faxina, segurança pros quadros. E o erro novo na faxina é um erro que eu quero que você nunca mais cometa caso já tenha cometido, tá? É muito importante que ninguém use panos contaminados pra outros usos. O que é pano contaminado? Se você limpou, por exemplo, o jardim com terra, você tá correndo risco se limpar a bancada ou uma mesa da cozinha e muita gente faz isso, gente. Fazem isso, principalmente no banheiro. Limpam vaso sanitário ou piso e limpa a bancada do banheiro. Então, não faça mais isso. Se você lava o paninho todo dia, você só precisa ter 14 paninhos. de microfibra. Tem os mais baratinhos na descrição, gente. E aí, carrega vários com você na hora da faxina num baldinho e carrega outro baldinho pra jogar os paninhos contaminados. Você nunca mais vai errar. O erro 10 na faxina muita gente comete. A casa tá limpíssima, mas ninguém tem limpado parede e aí a tinta vai sobrecarregando de sujeira e faz uma diferença na aparência da casa, gente. Basta molhar um paninho de microfibra com água, tá? Pra passar. Mas se você não tem uma tinta lavável, coloca também umas gotinhas de detergente, porque assim o paninho de microfibra vai tirando a sujeira completamente sem danificar a tinta da sua parede e faz uma diferença enorme no resultado, tá? Usa sempre um paninho de microfibra pra limpeza das suas paredes. Molhadinho, tá? Se for tinta lavável, que é o melhor tinta, né? Que dura anos e anos. A minha, eu só pintei meu apartamento depois de 10 anos. Olha a diferença que faz na faxina com a parede limpinha. E o erro 11 na faxina talvez seja o maior erro de todas as brasileiras na hora de faxinar a casa é esquecer-se, gente, de proteger portas, tá? E também móveis com vários panos na hora de passar pano molhado ou até mesmo jogar balde de água que eu sei que a brasileira gosta. Esse é um grande erro da brasileira, gente. Proteja, por favor, seus móveis. Esse móvel aí meu tem mais de 15 anos, é desde que eu casei. Não tem nenhum estragadinho. A minha porta lá de entrada, vocês viram, eu sempre protejo tudo aqui em casa se eu quero fazer aquela lavagem de piso mais encharcadinha. Esse é um grande erro porque é uma das grandes incoerências da faxina. A própria faxina envelhecendo a casa. Não cometa mais esse erro. Depois de uma faxina, a gente se sente aí, ó, satisfeita. Um pouquinho cansada, mas satisfeita, né? Eu quero ouvir de você se algum desses erros você andou cometendo alguma faxina aí nessa casa e se não vai cometer mais, tá? Me conta lá nos comentários. A gente continua conversando por lá e fica aqui comigo. Se inscreva nesse canal, curta o vídeo, compartilhe com um amigo que essa ajuda sua é maravilhosa, mas o que eu mais gosto é quando você comenta, tá? Então vamos conversar mais por lá. Um beijo. A gente se encontra no próximo vídeo. E até! Até!